Agora o seguinte seria o Corpo de Bombeiros, atenção, o Corpo de Bombeiros e o SAMU voltaram a registrar acidentes aqui em nossa cidade. É só movimentar a cidade, né? Tinha uma queda, voltou a crescer novamente o número de acidentes, é o trânsito caótico de Três Lagoas, vamos ver. Os acidentes voltaram a ser registrados com grande quantidade por dia. A data de ontem tivemos dois acidentes registrados. O primeiro aconteceu às 12 horas, onde uma motocicleta acabou colidindo com outra no cruzamento da avenida Filinto Miller com a rua Egide Tomé, no bairro Lapa. Duas pessoas precisaram ser resgatadas pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também pelo Corpo de Bombeiros. Ambos haviam suspeito de fraturas e escoriações e foram levados para unidades hospitalares. As vítimas estavam conscientes e orientadas. A idade das vítimas e o tipo de lesões não foram informados pelos socorristas. Ainda no período da tarde de ontem, tivemos um acidente ocorrido na Avenida Rosário Congro, no Jardim Primaveril. Uma pessoa acabou sofrendo o acidente após se envolver numa colisão entre moto e carro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a unidade hospitalar. A vítima estava consciente e orientada. Os dois acidentes foram registrados como lesão corporal praticada por veículo automotor e se seguirá pela primeira delegacia de polícia civil, onde o caso foi registrado pela polícia militar.